Obrigado Deus, obrigado Deus Pelo que eu vejo e o que não vejo Te agradeço Deus Obrigado Deus, obrigado Deus Por tudo que és, perdoa o que nunca percebi Obrigado Deus, obrigado Deus Pelo que eu vejo e o que não vejo Te agradeço Deus Obrigado Deus, obrigado Deus Por tudo que és, perdoa o que nunca percebi Obrigado Deus, obrigado Deus Uai, seu app de vídeos curtos